Estamos aqui pelo Interclubes Lexit com o Luquinhas do 1º Paulista, marcou o gol de falta. Qual a sensação de marcar um gol de falta no Clássico Luquinhas? Muito bom a torcida lá com o Guilherme, um golaço que eu fiz com a joga do Flávio, que aprendi a bater falta, lá vai bom. Legal. E qual a expectativa sua agora para o segundo tempo aí? Agora quem está fazendo mais gols, vamos fazer o time reforçar mais e ganhar. Legal. Aí foi o Luquinhas do 1º Paulista.